Pessoal, eu estou aqui reunido com a direção do sindicato da Casa da Moeda, que está havendo uma grande luta de resistência contra a privatização. O governo de Michel Temer quer privatizar a Casa da Moeda, uma empresa que foi criada em 1694, 323 anos. Na verdade, é um ataque em tudo que é área. Eles estão entregando o Brasil a preço de banana. Você sabe que na Petrobras, dói ver que o resultado desse golpe é entrega do pré-sal. Venderam 66% do campo de Carcará, sem licitação, para Estatóia em Oranguesa, por 2,5 bilhões. Isso aqui é entregar por 2 dólares o bairro do petróleo. Venderam o campo de Sururu também para a Total Francesa. Venderam a nova transportadora do Sudeste, os nossos dutos, sem licitação, para Brookfield, canadês, 5 bi. Então entregando, entregando. Agora é a Eletrobras. É um crime. A Eletrobras, nós não vamos ter mais planejamento dos investimentos em energia no país. Não vamos ter segurança energética. Vamos voltar a viver períodos de apagões. Vai aumentar o preço da energia elétrica. E tem mais. Você acha que uma empresa privada vai ter preocupação em fazer um programa como luz para todos, que leva energia, que leva luz para as regiões mais pobres do país? Não. E o ataque à Casa da Moeda está no meio de tudo isso, Júnior. Eu queria que você começasse aqui falando sobre como vocês estão resistindo, o que seria a privatização da Casa da Moeda. Senador, primeiro, a gente tem a responsabilidade de defender uma empresa de 323 anos que está dentro da história da soberania do nosso país. A Casa da Moeda, ao longo dos anos, até a década de 70, no final da década de 80, início da década de 80, ela era empresa estatal, passou a ser seletista, e desde então ela só deu lucro. Em tempo especial, foi na década de um final de 2008 até 2013. A Casa da Moeda, em 2013, ela teve um faturamento de quase 3 bi, com a lucratividade de mais de 780 milhões. Nos últimos seis anos, ela passou de dividendo para a União, repassou mais de um bilhão de reais. Então, a Casa da Moeda, ela tem esse papel estratégico para garantir nossa soberania monetária na produção das nossas células e moedas, que são as mais modernas do mundo e mais seguras. Ela ainda passou a desenvolver o nosso passaporte. Hoje, o cidadão brasileiro circula pelo mundo com segurança e respeito, porque tem um passaporte de qualidade altamente seguro, em função da Casa da Moeda garantir isso para o cidadão. Então, ela cumpre esse papel estratégico, uma empresa que vem dando lucro, poderia não dar pelo seu papel estratégico na nossa soberania, mas ela ainda dá lucro e garante um dinheiro seguro, circulando na mão do cidadão brasileiro, e um passaporte de qualidade para garantir a circulação do cidadão brasileiro pelo mundo. Então, a empresa que cumpre um papel estratégico, e a gente é surpreendido com o governo, e aí um governo frágil, legitimamente, na questão legítima, da legitimidade dele em relação à questão política, e aí a questão de popularidade muito baixa, não tem legitimidade para desfazer do patrimônio da sociedade brasileira, e a gente surpreende que ele vendeu em 323 anos. E tem uma coisa, Edson Anderson, aqui, que é o seguinte, imagina só, nós passamos por uma empresa privada, a fabricação da moeda nacional. Isso é uma loucura completa. Nós estamos falando de símbolos do país, passaporte também. Eu acho que a gente tem que resistir, a gente tem que aumentar. Eu quero ir lá na Casa da Moeda. A gente teve aqui o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania, o senador Requião Veio, a senadora Glazer, aqui no Rio de Janeiro. Vários parlamentares. Patruz Ananias. Patruz Ananias, Glauber, Jandira, Celso Pancera, Fadir Damus. Vários parlamentares. Agora, é fundamental que a gente coloque esse bloco na rua, contra todas as privatizações. Perfeito. Isso aí. Vou só colaborando. A gente, quando era pequeno, a gente estudava lá a classificação dos países. Então, você tem os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento. E a gente, nesses embates todos que a gente tem visto, a gente vê o quê? Que os países desenvolvidos, eles até utilizam a política do Estado mínimo. Mas um país em desenvolvimento, ele tem que ter um Estado máximo. Para quê? Para poder desenvolver esse país. Então, alguns especialistas, eles falam o seguinte, que a privatização é interessante quando vai haver concorrência. Mas a partir do momento que a Casa da Moeda, se você entrar num processo de privatização, quem que vai ser o concorrente? É o monopólio. Você simplesmente vai dar para a mão de um privado. E vai se privar dessa tecnologia. E, às vezes, a gente vendo a história, o Brasil foi duramente, foi muito duro para o Brasil conquistar essa tecnologia de produção de cédula. Porque isso aí envolve know-how, envolve toda uma especialização, que você simplesmente está jogando fora. E a questão de soberania, às vezes eles falam assim, por exemplo, a Inglaterra, ela tem a sua produção privada. Mas a Inglaterra é um país colonizador. A Rainha Elizabeth, por exemplo, é chefe de Estado de vários países. E a Toma de la Rie, que é uma empresa inglesa que produz a nota, a cédula e moeda lá da Inglaterra, ela faz isso para mais de 150 países. Ou seja, todo o lucro, ela serve como um braço do governo britânico para poder levar dinheiro e levar condições aos ingleses. E que coisa que nós aqui não temos. Nós somos um país, o Brasil é o maior país da América do Sul, é uma coisa estratégica. A gente está vendo assim, que o Brasil hoje, ele tem aí uma das maiores reservas de biodiversidade, os seus mares, rios, aquíferos. Você sabe que agora é tão de olho nos nossos recursos também. Sim, naturais. Tão de olho na nossa água, o aquífero Guarani. É tão de olho nas nossas terras. Porque veja bem, vender terra a estrangeiro é de uma gravidade gigantesca. Porque nós estamos falando de terra, estamos falando de produção de alimentos, estamos falando de água. Sim. Imagina a quantidade de recursos que podem entrar ali na Amazônia brasileira. Biodiversidade. Sim. E a gente está vendo, essa entrega do governo Temer, eu sinto, é a privatização dessas empresas, mas é a apropriação desses recursos naturais. E só para concluir, então a questão do dinheiro, quando você pega, você entra num país e você não dá a condição dele, dele produzir o seu dinheiro, você vai poder fazer o que quiser com esse país. Por isso que nos Estados Unidos, o dólar é feito só por empresas americanas, porque é uma questão de soberania e é uma questão que garante ao Estado a produção, aquilo que equivale o produto. Você não fica na mão de uma empresa estrangeira. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer o Anderson que está aqui, o Júnior, ao Edson. Vamos estar firmes nessa luta, resistindo contra a privatização da Casa da Moeda, até porque é uma vergonha desse governo entregar a produção da nossa moeda, dos nossos passaportes, a uma empresa privada estrangeira. Então nós vamos lutar muito para que esse processo não avance. Senador, só para concluir, aproveitar a oportunidade e agradecer o enfrentamento que o senhor fez com o líder do governo na época, o senador Luizio Nunes, na defesa do contrário à concessão de produzir cédulas e moedas em outro país. E hoje nós estamos vendo o Banco Central querendo se utilizar daquela lei para diminuir a produção de cédulas e moedas na Casa da Moeda do Brasil. A proposta que eles apresentaram é de garantir a produção de 80% das cédulas e moedas na Casa da Moeda do Brasil e 20% a abrir licitação. Quer dizer, isso é subverter a lógica da lei que o senhor tanto nos ajudou lutando contrário a essa concessão de poder produzir cédulas e moedas em outro país. E agora a gente está tendo que enfrentar essa disputa com o Banco Central para que não se utiliza de má forma a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Ô Jônia, é isso aí. Agora, o recado nosso da frente parlamentar, o recado dado pelo senador Requião, que é o presidente da frente e que a gente faz parte dessa frente parlamentar em defesa da soberania, é o seguinte, o recado a esses investidores, nós vamos anular todo esse processo de privatização feito por esse governo elegido. Vamos anular o que eles fizerem e esse processo vai haver uma investigação profunda. Como diz o senador Requião, quem compra mercadoria roubada é receptador. O investidor que vem aqui achando que vai lucrar com essas privatizações, tire o cavalo da chuva. nós vamos um dia derrotar esse golpe, vamos ter um presidente eleito pelo voto popular e vamos anular todo esse processo. Um abraço a todos. então. Então, e aí